E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sanogi e seja bem-vindo ao 3 Dungeon Masters. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado pela sua parceria. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre um tema um pouco difícil, né? A questão da depressão. Como o RPG pode ajudar a lidar com essa situação? Então assim pessoal, a depressão, a ansiedade, o isolamento social, são questões hoje em dia muito em voga. Porque cada vez mais pessoas sofrem com essas situações. E o RPG, ele realmente pode te ajudar. Como é que o RPG pode te ajudar? Proporcionando interações saudáveis entre você e pessoas que estão amistosas a te receber dentro daquele grupo social. A mesa de RPG, ela é, em sua grande maioria, um momento de colaboração. Colaboração, aonde as competitividades pessoais ficam em segundo plano. Isso na maior parte dos jogos. Você pode ter um jogo aí como Vampiro a Máscara, em que o tema central é o horror pessoal. E em alguns momentos os jogadores podem assumir papéis antagônicos. Ou uma certa competitividade entre alguns clãs podem surgir. Mas de forma geral, os jogos de RPG, eles são, em sua grande maioria, jogos colaborativos. Aonde você vai, junto com o seu grupo, tentar cumprir uma missão. Onde você vai, junto com o grupo, tentar alcançar um objetivo, um item mágico, libertar um personagem. Buscar a libertação de um reino contra as forças do mal que estão oprimindo aquelas pessoas. Então, o RPG, ele coloca você e o seu grupo num papel protagonista dentro daquela história que colaborativamente está sendo contada por aquelas pessoas que estão ali jogando. Então, toda essa movimentação de ideias, de pensamentos, de conceitos, tudo isso vai fazer com que você se desprenda da ideia de dor, da ideia de sofrimento, da tristeza, da sensação que muitas pessoas referem-se a não serem amadas, não serem desejadas, que as pessoas que estão à sua volta não se importam com a sua presença ou com a sua ausência. Encontrar um papel dentro de um grupo vai fazer você perceber que você é útil, sim. Que você é importante, sim. Que não só como um personagem em uma aventura fictícia, imaginária, onde as ações acontecem no teatro da Mínica, mas sim na vida real. Você é parte daquele grupo, você é parte daquela formação em que as pessoas discutem, debatem, falam sobre suas vidas, sobre seus sonhos. É uma forma de sair do isolamento. É uma forma de dizer, não, eu não vou ficar trancado em casa, eu vou me permitir sair com essas pessoas que, de forma gentil, de forma amiga, e em alguns casos até carinhosa, me recebe. Então, se você se sente triste, se você se sente depressivo, muitas vezes ansioso, e algum amigo seu joga RPG, você está aqui nesse vídeo porque o tema depressão te chamou a atenção e de alguma certa forma você se identificou com essas palavras, então se permita aceitar o convite do seu amigo e vá lá conhecer o RPG, vá lá passar momentos divertidos. Tenho certeza que todos os sorrisos, as gargalhadas que vocês vão dar juntos vai ser extremamente efetivo para que você se sinta bem no final dessa experiência. O RPG, ele não deve ser visto como uma fuga, como uma forma de ter um mundo para fugir nos momentos difíceis. Não é por aí que o RPG vai te ajudar. O RPG vai te ajudar no momento em que você se sente parte de um grupo de pessoas aonde você pode conversar sobre seus problemas, sobre as coisas que você está sentindo, também conversar sobre bobagens, sorrir, ver que a vida é mais simples e mais leve do que o que normalmente nós imaginamos quando estamos trancados dentro de quatro paredes e no escuro. Então, o RPG, ele tem esse mundo de fantasia que a princípio pode parecer muito sedutor, a vontade de fugir para lá pode ser maior do que a vontade de estar aqui nesse mundo real, mas você tem que entender que não é fugindo que você vai resolver os seus problemas, mas trocando ideia, escutando as palavras dos seus amigos, buscando se fortalecer com a percepção de que você é importante, isso tudo vai te dar força, vai te dar energia para pensar em coisas novas, para pensar de uma forma que você não havia pensado antes, ter novas ideias, oxigenar os seus pensamentos, os seus sentimentos, tá? Então, se você tem passado por isso, se você tem sentido essa dificuldade de expressar os seus sentimentos, as suas ideias, e de repente um amigo te chama para jogar RPG, aproveita essa oportunidade, tá? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se você gosta do material que a gente produz, considere seguir-nos aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter, nas nossas redes sociais, estamos sempre por lá, se houver alguma dúvida, sugestão de tema, fala com a gente, estamos sempre prontos a responder a vocês, um abraço, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!